Era uma vez uma família de ursinhos, papai urso, a mamãe urso e o pequeno urso. Os três moravam numa bela casinha bem no meio da floresta. Certa manhã, ao se levantarem, mamãe urso fez um delicioso migal, como era de costume. Porém, o migal estava muito quente. Sendo assim, mamãe urso propôs que fossem dar uma voltinha. Enquanto eles estavam fora, apareceu por ali uma menina de cabelos louros cacheados. Era conhecida como caixinhos dourados. Quando se aproximou da casinha dos ursos, já muito cansado de tanto andar, resolveu bater na porta. Mas ninguém respondeu. Assim, ao perceber que a porta estava apenas encostada, resolveu entrar. E se deparou com três tigelinhas de migal. Como estava com muita fome e não viu ninguém na casa, resolveu provar. Provou então o migal da tigela maior, mas achou muito quente. Provou o da média, achou muito frio. Provou o migal da tigelinha pequena e achou delicioso. Não resistiu e comeu tudo. Após comer o migal, caixinhos dourado foi em direção à sala. Lá encontrou três cadeiras. Como estava muito cansada, resolveu sentar-se. Achou a primeira cadeira muito grande. Sentou-se então na cadeira média, mas achou desconfortável. Sentou-se na cadeirinha menor e achou muito confortável. Porém, sentou-se tão desajeitadamente que a quebrou. Ainda cansada, caixinhos dourado, resolveu subir as escadas. Encontrou três câminhas. Uma grande, uma média e uma pequena. Deitou-se na cama maior, mas achou muito dura. Deitou-se na cama média e achou macia demais. Deitou-se na pequena e achou muito boa. Estava tão cansada que não resistiu e acabou pegando no sono. Enquanto ela dormia, os ursinhos voltaram do passeio. Foram logo à cozinha para tomar o migal. Estranharam a porta aberta e logo perceberam que alguém havia estado ali. Alguém mexeu no meu mingau, rosnou o papai urso. Alguém comeu o meu mingau, disse a mamãe urso. Alguém comeu todo o meu mingau, gritou o pequeno urso. Os três ursos dirigiram para a sala. O pequeno urso chorando queixou-se. Alguém quebrou a minha cadeirinha. Os três ursinhos subiram as escadas e foram em direção ao quarto. Papai urso olhou para sua cama e perguntou. Quem deitou na minha cama? Mamãe urso olhou para sua cama e disse. Alguém também deitou na minha cama. O pequeno urso, muito bravo, gritou. Alguém está deitado na minha caminha. Caxinhos Dourado acordou com o grito do pequeno urso. Ficou muito assustada ao ver os três ursos bravos olhando para ela. Seu susto foi tão grande que em um só pulo saiu da cama, desceu as escadas e saiu correndo pela floresta. Depois desse enorme susto, a menina aprendeu a lição. Nunca entrar na casa de ninguém sem ser convidada.